de Surubim lá em Pernambuco alguém conhece a cidade do Surubim lá em Pernambuco? muita gente conhece eu fui cantar lá em Surubim e eu conheci um irmão, eu estava cantando esse hino e ele chorando, chorando, chorando e eu sem entender o que era e quando terminei de cantar nós fomos jantar e ele disse assim pra mim irmão Josafé, eu quero lhe mostrar um negócio do meu celular e ele abriu o celular dele e tinha uma filmagem daquelas câmeras que as pessoas colocam nas casas e pode ver pelo celular, fica registrado e ele disse olha o que aconteceu comigo quando o senhor estava cantando eu chorei porque eu lembrei desse fato ele comeceante tinha um comércio numa cidade e ele se mudou pra aquela cidade de Surubim por causa disso porque o seu comércio prosperou muito cresceu muito e o inimigo colocou desejo no coração de uma pessoa de matá-lo com inveja de ele prosperar e aquele homem contratou um pistoleiro para acabar com a vida do irmão o irmão não sabia de nada o irmão chegou do culto e estava na frente de casa eu vi, assim não foi ninguém que me contou eu vi na câmera do celular dele ficou a filmagem lá registrada quando ele estava conversando com o irmão na porta chegou dois cidadãos numa moto e um ficou em pé na moto sentado, digo e o outro desceu e ele já desceu com revolta na mão ele não veio pra assaltar ele veio pra matar quando ele desceu ele já foi colocando um revólver na cabeça do irmão só que ele puxa o gatilho diversas vezes assim puxa, puxa, puxa e não sai uma bala aí ele ficou achando que o revólver estava com defeito ou o pente do revólver não estava pegando direito aí ele foi tirou o pente do revólver colocou de novo ajeitou travou lá e colocou de novo na cabeça do irmão puxou, puxou, puxou e não sai uma bala aí ele olha pra um rapaz que está na moto e eu vi isso na filmagem irmãos eu fiquei impressionado ele olha pro rapaz da moto e pergunta a ele assim o que é que está acontecendo com o revólver e ele olha assim e diz eu não sei o que é que está acontecendo e faz assim pra ele como quem diz vamos embora vamos embora aí o irmão disse pra mim Josafá quando ele colocou o revólver na minha cabeça eu vi uma mão grande que pegou na arma e uma voz disse pra mim assim fica tranquilo porque não vai sair uma bala eu estou com a mão segurando segurando sabe porque a tua casa está de pé ainda porque Deus está com a mão em cima sabe porque teu filho ainda está de pé porque Deus está com a mão em cima sabe porque teu casamento ainda está de pé porque Deus está com a mão em cima coloque a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado coloque a mão no ombro dela assim no ombro dela no ombro dela no ombro dela olhe pra ela e diga assim é a mão de Deus que te sustenta a mão de Deus que te acalenta a mão de Deus que te protege e te defende Deus está me dizendo que está quebrando está desfazendo não vai chegar a praga lá não não vai haver morte não sente a mão de Deus aí segurando você sente a mão de Deus que te entenda